A comissão parlamentar de inquérito da Braskem foi instaurada nesta quarta-feira. O Senado instalou a CPI para investigar danos ambientais causados pelo rompimento da mina de sal em Maceió. A reunião foi conduzida pelo senador Otto Alencar, do PSD, que alegou que a comissão vai começar os trabalhos só depois de fevereiro. Os integrantes escolheram o senador Omar Aziz como presidente e o senador Jorge Cajuru como vice. Diversos bairros de Maceió sofrem hoje os danos estruturais em ruas e edifícios depois do colapso da mina 18 da Petroquímica.